O avião tem várias velocidades importantes, né? Duas que são bastante importantes são a velocidade de maior razão de subir e a velocidade de maior ângulo de subida. Como é que eu aprendi, finalmente, qual é a lógica de VX e VX? Imagina o seguinte, que o seu voo está num gráfico, né? Então, com o eixo X na horizontal e o eixo Y na vertical. Quando você está preocupado com a maior razão de subida, você está preocupado com uma variação de altitude a mais rápida possível. Então, você está preocupado com o que acontece aqui no eixo Y. Então, a sua velocidade de maior razão de subida é na VY. Quando você está preocupado com o maior ângulo de subida, você está preocupado em subir mais rápido, mesmo que em uma velocidade menor. Quando, por exemplo, você precisa livrar um obstáculo à frente, por exemplo. Então, o que você está preocupado nesse caso? Subir mais rápido, percorrendo a menor distância possível no solo. Na VX, eu consigo ter uma velocidade onde eu consigo subir com a menor variação no eixo X. Quando a gente decola, a gente normalmente roda, que a gente chama, né? Vai do chão. Começa a apontar para cima o avião, né? Falando em português mais sempre. A gente faz essa manobra na VX. Depois que a gente subiu, que a gente livrou um eventual obstáculo, aí a gente quer a melhor performance de subida, né? Então, aí a gente busca a VY. Em cruzeiro, também, quando a gente está mudando de nível, né? Ou de altitude, a gente também busca a VY. Normalmente, a gente busca a VY. Por quê? Eu não estou preocupado em rapidamente desviar de um obstáculo à frente. O que eu quero é ser o mais eficiente possível. Chegar no nível mais alto que eu estou buscando, o mais rápido possível. Sem perder muita velocidade. Então, eu busco a VY. Se, por exemplo, eu estivesse voando e tivesse um obstáculo na minha frente, aí eu ia tentar subir na VX. Assim ficou mais fácil de entender. Ficou? 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 Obrigado.